Bem, vamos lá. Senhor, obrigado por esse dia, pelas suas misericórdias renovadas em nós. Cobre-nos com teu sangue, Pai, ó Deus, e faz com que o nosso interior se movimente na direção da tua vontade. Quebra, meu Pai, ó Deus, toda a inanição, desfaz, Senhor, ó Deus, qualquer tentativa mental, Pai, de enterrar talentos, ou mesmo, Senhor, ó Deus, de trazer, ó Deus, esse retrocesso que muitas vezes o inimigo trabalha contra nós. Sim. Quebra pelo teu poder, dá aos teus filhos, às tuas servas, Pai, ó Deus, as motivações que vêm dos céus. E que o Senhor possa abençoá-los, abrir portas, que o teu Espírito Santo fale aos corações trazendo cura e desfazendo as barreiras e as mentiras do inferno. Cobre-nos com teu sangue, nos guia para que vivamos uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Te amo, Pai. Amo você. Te amo, Deivão. Te amo.